TV Regional, estamos aqui em Cordeiro. Infelizmente, a notícia que a gente vem passar hoje não é a melhor, né? Mas é uma reportagem muito importante para que você, nosso telespectador, fique ligado aí sobre essa questão da dengue, que a gente já pode considerar que é uma epidemia, né? Em janeiro, foram 17.437 casos aqui no estado do Rio de Janeiro. De acordo com o nosso Glaucio, que é aqui da Vigilância Sanitária, no Brasil, até quarta-feira passada, foram mais de 232 mil casos. Então, galera, a gente está aqui justamente para dar informação para você, que é nosso telespectador, de cuidados necessários no seu ambiente de casa, de trabalho, e também em caso de suspeita de dengue, o que fazer, como proceder. A gente está aqui com o Glaucio, que é da Defesa Sanitária, né? Da Vigilância Sanitária de Saúde, de Cordeiro, e com a Lauren, que é a nossa secretária de Saúde, também de Cordeiro, e a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Glaucio, a gente já pode considerar que a gente está numa epidemia de dengue? O Brasil inteiro já está em epidemia de dengue. O nosso município também está se encaminhando para uma, como os outros municípios também estão se encaminhando. Por quê? Porque o aumento de casa é muito grande. As pessoas viajam, as pessoas vêm acometidas, às vezes, com dengue. Nós temos mosquita na nossa cidade, nós temos casos, temos suspeitas. Então, a gente está tentando controlar para que isso não vire uma coisa gravíssima. As equipes da Secretaria de Saúde, tanto dos hospitais como dos PSFs, e a nossa equipe de endemias está trabalhando a pleno vapor. Começamos hoje às quatro da manhã fazendo o BV, que é o antigo fumacê, em áreas determinadas, que são áreas que têm suspeita. Aí, a gente tem que fazer aquele controle do mosquito que já está voando. E quais são os sintomas mais comuns para quem está tendo dengue? Por que eu faço essa pergunta? Porque hoje são vários tipos de dengue, e cada um vai ter um grupo de sintomas, não é isso? Não, na realidade, nem funciona assim. A dengue tem quatro sorotipos de dengue, mais a dengue hemorrasca. A pessoa pode evoluir para uma dengue hemorrasca. Mas o que acontece? Todos os sintomas da dengue são clássicos, são sintomas normais. Tem pessoas que podem até ser acometidas por dengue e não ter sintoma nenhum, ficar sintomático. Mas, normalmente, a pessoa tem a febre, que é um indicativo muito grande, dor de cabeça, a mialgia, dor intensa, exantema, que são aquelas bolinhas nas pessoas, dor reta orbital, dor atrás dos olhos, aquela dor insistente, os músculos contraem muito, a pessoa fica com muita dor, muita fadiga, muito cansaço. Esses são os sintomas clássicos, tanto para qualquer tipo de dengue. Então, a gente hoje, no nosso município, nós temos a circulação do sorotipo 2, porque a gente pega as amostras e manda para ver. O grande boom, o perigo também é a dengue 3 e 4, que tem em outros municípios aí, já tem no estado do Rio de Janeiro, já tem em outros estados também do Brasil. E nós estamos com o serotipo 2 e estamos controlando, trabalhando e combatendo. Vamos pedir ao pessoal que as pessoas também viajam. Na cidade não tem praia, tem pessoas que vão para a região praiana, que também estão acometidas com muito caso de dengue, como eu disse no princípio. Hoje o Brasil está em alerta contra a dengue, porque a explosão de casos de dengue no Brasil esse ano, ela está demais, porque nós tivemos um calor atípico há um tempo atrás, um calor que nunca foi visto e registrado como antes. Agora nós temos muita chuva. O que acontece? O mosquito normalmente, ele dá ovoposição até o dia que ele vira lado, que é o mosquito fêmea que vai picar a gente, ou o macho que poliniza, leva de 5 a 7 dias. Hoje com esse calor, com essa chuva, eles estão levando de 3 a 4 dias. Quer dizer, é uma coisa que é uma adaptação que eles mesmos estão fazendo e que as pessoas não esperam. Certo. Lauren, vamos falar um pouquinho sobre como é essa transmissão, como é que o mosquito se desenvolve, ele pica a pessoa até chegar, no caso dos sintomas, quando é sintomático, ao quadro de dengue? Então, o mosquito, ele vira lado e aí, quando ele é o mosquito da dengue, é a G-Gips, ele passa para o indivíduo e aí começam os sintomas. A gente pede muito que as pessoas vigiem suas casas, olhem os seus quintais, seus terraços, caixa d'água. A gente tem recebido muita, assim, denúncia dos próprios vizinhos. Ó, vai na casa aqui do meu lado, eles tiram foto, mandam para a gente. A gente precisa disso, isso é importante. Porque são sintomas, assim, muito terríveis. As pessoas ficam muito acometidas mesmo, sentem muitas dores. E aí a gente pede também que a população abra suas casas quando os agentes de endemia chegarem, quando o agente de saúde chegar na sua casa, fala, mostra, que eles fazem a notificação, manda aqui para a vigilância ambiental. E aí é um trabalho em conjunto. E a população é um elo fundamental nesse combate à dengue. Claro. Lembrando à população que assim que você sentir os primeiros sintomas da dengue, você tem que procurar um profissional médico. O achismo é uma coisa muito ruim. Eu não posso pegar, ter uma dor de cabeça, uma diarreia, achar que eu já estou com dengue, isso não é normal. Porque dengue se trata sintomas. Quando você chega ao médico, o médico vai te classificar na categoria de paciente que você vai estar, ver se você vai ter dengue. Vai passar os exames que são corriqueiros, pode ser o ENS1, que é o teste rápido, que vai identificar a proteína do vírus até o quarto dia. E depois do quinto dia, ele vai pedir sorologia para dengue até o sexto dia aqui. Quando nós coletamos aqui, que às vezes pega alguns casos que nós mandamos para o Rio, para o LACEN, que é o laboratório central, o que a gente faz? A gente pede sorologia do sexto dia para frente, até o quinto dia a gente pede um PCR para poder identificar. Só que é mais demorado. Porque dengue, como se trata sintoma, muitas das vezes o cara vai ter uma dengue branda, ele vai pegar um resultado só para dizer que teve dengue. A pessoa tem que, porque geralmente com a dengue, a plaqueta baixa e o hematócto sobe. Então, inverte as coisas. Então, a pessoa fica muito debilitada, porque a plaqueta baixa. Acontece em muitos casos de passar a pessoa com suspeita de dengue no hospital, vem e faz o exame e não é dengue. Então, a pessoa tem que ficar ligada, porque ela pode estar com um outro tipo de doença e tratar a doença certa, no momento certo. que ela pode, de repente, deixar passar uma doença achando que está com dengue, porque não foi no hospital. Ah, meu vizinho teve, mas então eu tenho também. Então, não funciona assim. A pessoa tem que procurar um profissional médico capacitado, direito. Se tiver dúvida, se a pessoa chegar lá com o seu filho, olha a gargantinha do seu filho também, que muitas das vezes ele pode estar tendo febre, está tendo muitas reações que parecem que as doenças tropicais são muito parecidas com dengue. Então, as pessoas às vezes confundem. Então, o achismo, isso aí, não funciona na saúde. A saúde, ela não tem achismo. Você tem que tratar a doença como tem que tratar. Você não pode tratar uma diarreia como você trata o câncer. Então, você tem que identificar no tempo certo para você tratar no tempo certo. Dengue é hidratação. A pessoa tem que se hidratar. Pedir o pessoal para quando sair do município, porque todos os municípios hoje, do estado do Rio de Janeiro, estão passando por problemas com dengue. Então, se você vai no outro município, às vezes na sua rua, nós não passamos com aquele fumacezinho de básico, aquele perto. Por quê? Porque na sua rua não tem caso, ou tem um achismo. O cara acha que teve dengue. Não funciona assim. Todo caso notificado no hospital, ele vem, ele chega até a Secretaria de Saúde, a gente faz uma filtragem. Aí, o pessoal da epidemiologia vê se essa pessoa viajou, se não viajou, se o sintoma bate, se o exame está dando certo. Aí, aquele indivíduo, ele confirmou dengue, a gente faz a varredura com o agente de endemia novamente. Nós fazemos uma média de 10 mil imóveis a cada dois meses. Nossa, a gente trabalha um pra caramba. Identificamos dois, três casos, duas, três suspeitas naquela mesma rua, uma verteu para positivo, é a hora que a gente entra com o BV, que é o antigo fumaceiro, que a pessoa fala fumaceiro, mas é o BV, é ultra baixa volume. Por quê? Porque a gente solta uma névoa, a parte da manhã, que é onde o mosquito pica mais. O mosquito da dengue tem fotofobia, ele não gosta de sol. Então, ele pica sempre nas primeiras horas da manhã e sempre nas últimas horas da tarde, porque ele também não adentra a noite adentro. E quando a gente passa essa névoa, é justamente porque essa névoa sobe, depois ela vem descendo com a ação do tempo, do vento, do clima, e ela baixa, porque o mosquito da dengue, geralmente, ele só pica até 80 centímetros. Gente, isso é literatura, não é que isso é uma regra. Mas, geralmente, quando você chega, você sempre é picado nas partes inferiores do corpo. Mas a gente tem que lembrar que a gente está no computador, está baixo, a gente está baixado fazendo um exercício, a gente está baixo, pode picar na orelha. Então, é bom usar repelente nesse período, olhar as cortinas atrás de casa, porque o mosquito da dengue, ele é domiciliar. A partir do momento que a fêmea faz o estágio dela, as quatro fases, vira pulpa e vira lado, primeiro lugar que ele vai procurar o quê? A residência do senhor e da senhora minha, para poder ficar ali dentro, até a cortina. Então, é bom estar sempre balançando aquilo ali. Se quem tem aspirador de pó, aspire a casa também, que você pode sugar o mosquito daquele ali, vai matar. Usar esses baigons, esses inseticidas aí, que são portáteis, que não é o nosso caso, o nosso inseticida é um inseticida com que tem um amplo aspecto, ele não é residual, mas ele trabalha dessa forma. E quando o agente sanitário, ele vai até a residência do nosso munícipe, o que que ele faz, e o que que o morador pode fazer no seu território ali, na sua casa, para que não tenha o mosquito? Ou seja, questão de pneu, plantas, como é que funciona isso? O que que o agente faz que o munícipe pode fazer também naqueles dez minutos, que a gente fala por dia? Bem, gente, como eu disse do ciclo do mosquito, que ele vai de zero, desde a ovoposição, até sete dias, que é o normal, que esse ano está sendo mais rápido, o que que acontece? Hoje, o morador, quando o agente de endemias, nós identificamos todos os nossos agentes, todos têm colete, identificado com o nome, para a pessoa poder ter mais acesso à casa das pessoas, sem ter medo de ser um bandido, de ser um ladrão, então a pessoa tem como identificar o agente. Uma vez, o que o agente entra, ele adentra na casa das pessoas, ele usa um larvicida para poder achar um criador, o tratar, mas o nosso foco, nem é muito tratar, o nosso foco é eliminar criador. Dengue se combate no dia a dia, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, se você não pode olhar na terça, olha na quarta, dez minutos, salvam vidas, porque com dez minutos, você consegue rodar a sua casa, ver a calha de casa, o ralo, gente, a gente acha muita larva em ralo, aquele ralinho, daquela área gourmet, que você quase não usa, só final de semana, mas olha o final de semana, de um sábado para o outro, ali já colocou o vinho, você é a senhora que usa a máquina de lavar, pega aquela aguinha, da máquina de lavar, turbina ela com um pouquinho de cloro, joga ali dentro, as calhas sempre limpinhas, quem tem pneu em casa, gente, que gosta de fazer jardinagem, fura o pneu, põe na sombra, lugar que não vai ter água, porque as larvas de pneu, 90% são a larva de Aedes aegypti, que muitas das vezes, a gente acha larva na cada pessoa, ela nem veste para Aedes aegypti, mas pode ser um albopictus, também transmite o vírus da dengue, mas pode, amanhã ou depois, a pessoa que mora em um lugar que é mais, é voltado para a natureza, mais mata, pode ser um anófris, um mosquito mais perigoso, um mosquito de febre amarela, então a gente tem que estar sempre tomando conta desse controle, lembrando que os agentes de demir e de cordeiro, trabalham sempre voltado para o morador, a gente chama, a gente resolve problema, procura o código de postura, você aí que está com problema de quintal sujo, procura os órgãos competentes, que nós, por exemplo, na saúde, nós não temos poder de polícia, nós não podemos adentrar na casa da pessoa a força, isso não funciona assim, a gente bate palma, a gente tenta entrar em contato com o telefone aqui, procura a pessoa, que tem muita gente que tem casa no município, não mora aqui, tem gente que tem casa num outro bairro, não reside lá e a casa está fechada, não aluga, mas também ninguém está lá, essa casa para nós é preocupante, ela entra no nosso índice de imóveis fechados, que a gente não consegue adentrar, um terreno sujo, para nós é um problema terrível, piscina, gente, você que tem piscina, vamos pôr cloro em pedra, que é o que funciona mais na piscina, lavar, escovar os vazinhos, porque o mosquito da dengue, ele não põe ovo na água diretamente, ele põe na borda do recipiente, uma vez colocado o ovinho no recipiente, se não houver água, ele faz um estágio de ressecamento, fica até 400 a 450 dias, ressecado, esperando a primeira água para eclodir, fazer a fase larvária, virar a Aedes e picar a pessoa. Legenda por Sônia Ruberti